Sem briga, por favor, sem briga, por favor, é muita puta querendo atropado e sem amor. Sem briga, por favor, sem briga, por favor, é muita puta querendo atropado e sem amor. Tem pau pra todas elas, tem pau pra todas elas, tem pau pra do asfalto, tem pau pras da favela, Tem pau pra todas elas, tem pau pra do asfalto, tem pau pras da favela, sem briga, por favor, sem briga, por favor, é muita puta querendo atropado e sem amor.